Se eu estou bem, se eu estou mal Não interessa, não importa Se foi bom ou mal, se faltou sol Eu estou mais preocupado comigo Se fosse amor, não tinhas desistido Não fui perfeito, mas fui teu amigo Vou desligar o teu fone Porque hoje bebeste e vais ligar pra mim Vou arrancar essa dor Porque é ela que faz com que eu fique aqui A volta pra ti Mesmo sabendo que Vais me partir ao meio Vais me partir ao meio Eu ainda choro, não conto a ninguém Mas a noite eu choro Dijo que sou forte, mas é só de um coro Assim mesmo aqui, estou chorando um coro Coro E aqui lá, vamos ver se não dá pra apagar Essa dor que tu estás a causar Vou desligar o teu fone Vou desligar o teu fone Porque hoje bebeste e vais ligar pra mim Vou arrancar essa dor Porque é ela que faz com que eu fique aqui A volta pra ti Mesmo sabendo o que Vais me partir ao meio Vais me partir ao meio Eu ainda choro Não conto a ninguém mas a noite choro Fijo que sou forte mas é só de um coro Assim mesmo aqui tô chorando um coro Ainda choro Não conto a ninguém mas a noite choro Fijo que sou forte mas é só de um coro Assim mesmo aqui tô chorando um coro Eu ainda choro Não conto a ninguém mas a noite choro Fijo que sou forte mas é só de um coro Assim mesmo aqui tô chorando um coro Eu ainda choro Não conto a ninguém mas a noite choro Fijo que sou forte mas é só de um coro Assim mesmo aqui tô chorando um coro Fijo que sou forte mas é só de um coro Fijo que sou forte mas é só de um coro Fijo que sou forte mas é só de um coro